O delegado baleado durante uma operação no domingo à noite na Zona Norte passou por duas cirurgias. Ele vai ser transferido para São Paulo. Foi nessa área no Campos Salles, Zona Norte de Manaus. A polícia veio até aqui na tentativa de prender assaltantes que roubaram uma picape na sexta-feira no Alvorada. Foi quando o delegado acabou baleado. Quando os policiais chegaram ao local onde os assaltantes estavam escondidos, foram recebidos a tiros. Houve confronto e o delegado acabou baleado no maxilar. Ele foi levado para o pronto-socorro João Lúcio, onde passou por duas cirurgias. E depois transferido para um hospital particular. Segundo a Secretaria de Segurança Pública, ele não corre risco de morrer. Mas deve ser transferido para um hospital em São Paulo, para reconstruir o rosto. Os procedimentos médicos foram já realizados, os primeiros procedimentos. Ele está com o quadro estabilizado, com a respiração controlada. Ele ficou muito machucado no maxilar. Um suspeito de atirar no delegado morreu na troca de tiros com polícia. Cães e gatos começaram a ser vacinados contra a raiva pelo Centro de Controle de Zoonoses. Mais de 200 mil animais devem tomar a vacina. Dona Vivaldina tem três cachorros em casa e todos os anos ela se preocupa com a vacinação deles. É importante. A vacina, todos os anos eles tomam. Todos os anos. Tem que tomar cuidado, né? Tem que tomar cuidado. A vacina previne contra a raiva. A dose deve ser aplicada uma vez ao ano. Hoje os agentes de saúde passaram pelo bairro Betânia, zona sul de Manaus. E como o Bolota é quase um membro da família de Magnolia, o cuidado é essencial. Primeiro lugar para prevenir, tanto ele como a gente, né? Que a gente vê aí no noticiário muita gente com raiva por causa de mordida de cachorro. E por amor ao cachorro também, né? Que ele faz parte da nossa família. O vírus da raiva atinge o sistema nervoso e o cérebro. A transmissão da doença pode acontecer se um animal infectado morder um outro ou até mesmo uma pessoa. Os sintomas da doença podem demorar a aparecer, mas quando o vírus atinge o sistema nervoso, o animal apresenta mudança no comportamento, como inquietação, andar sem rumo, agressividade e isolamento. Além disso, as patas podem ficar paralisadas. Se o cão, o gato ou até o ser humano contrair a doença e não tratar, a raiva pode matar. Essa doença é a doença mais estudada, é a segunda doença mais estudada hoje no mundo, né? Por ela ser de alta letalidade. Então, uma vez que a pessoa, o animal, contraiu o vírus da raiva, é morte na séria. Mais de 227 mil animais devem ser vacinados contra a raiva. A nossa meta para esse ano é vacinar mais de 227 mil animais, entre cães e gatos. Então, a gente tem uma meta também de atingir 100% de gatos e 80% dos cães. A campanha antirrábica vai até o dia 22 de novembro. A vacina é gratuita e, além dos agentes nas ruas, as doses nos animais podem ser aplicadas nos distritos de saúde ou ligar para o centro de controle de zoonoses. O atendimento foi ampliado nas carretas da mulher este mês. Mais de 400 exames são oferecidos, entre eles o que previne o câncer de mama. Dona Delcianita tentava fazer um exame havia um mês. Já faz tempo que eu estou na luta, mas aí, sábado, eu fiz o preventivo lá no Dom Pedro, na casinha. E aí eu vim para cá, já fiz a sonografia da próstata do meu marido aqui, foi tudo bem atendido. E hoje eu vim para fazer outra vaginal, mas não peguei machista porque cheguei tarde, né? Aí eu vou fazer mamografia. Para não perder a viagem. Mas o exame de mamografia é um dos mais importantes nesse mês de outubro rosa. É por meio do toque na mama que os médicos conseguem ajudar muitas mulheres no combate ao câncer de mama. E aqui na capital, quatro carretas como essa estão espalhadas para atender a mulherada com vários tipos de exames. Na realidade, essas quatro unidades fazem em torno de 460 exames todos os dias. São todas essas unidades, né? Então esses exames são ultrações, mamografias e preventivos. Exames preventivos do colo uterino. Além da sede da Semard, na Avenida Irão, no centro de Manaus, as carretas estão estacionadas na frente do Fórum Enoque Reis, na Seduc, no Japiim e no Conjunto Cidadão 10, no Tarumã, zona oeste da cidade. Mas para ter acesso aos exames, é preciso apresentar a identidade, CPF, comprovante de residência, cartão do SUS e a requisição médica para quem for fazer mamografia. No site da Ascensa, é possível ver onde as carretas vão ficar estacionadas em cada semana. Daqui a pouco, pesquisadores da UFAM confirmam o poder anti-inflamatório do crajiru e pode ajudar a tratar doenças relacionadas ao envelhecimento. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho